Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador. Semana passada foi a semana do livro e teve a Book Friday em vários sites aí, Amazon, Finac, HQM Editora, tá? Então, aproveitei para completar a minha coleção de One Piece. A maioria desses eu não tinha mostrado para vocês ainda, só alguns, tá? Que eu mostrei em alguns vídeos anteriores. Então, pessoal, aqui está a coleção de One Piece, 99% completa, acredito eu, tá? Se estiver faltando mais alguma coisa, vocês me indiquem aí embaixo. O que está faltando aqui é o número 1 e número 1, que é difícil de encontrar. Engraçado que 2 aqui, os primeiros, foi fácil de encontrar, tá? O problema está no bendito número 1. Quando a gente encontra, tipo, é 10 vezes o valor do preço de capa. E aí aqui está tudo completinho, ó. Até chegar no número 60, que eu vi que está me faltando aqui o número 60, tá? Mas esse daí é recente, é facinho de encontrar, tá bom? E aqui em cima, aqui em cima, ó, são os especiais, tá? One Piece Red, One Piece Yellow e Blue, que é como se fosse um resumo da saga, recomendado para quem já leu. Então, eu vou ler isso daí só no final. Tá, galera? Espero que tenham curtido. 60, praticamente, posso contar que eu já tenho, né? A dificuldade agora vai ser conseguir o número 1. Se algum colecionador aí ao redor do Brasil tiver e quiser vender por um preço justo, só me informar. Até a próxima, galera. Fui.